A presidência registra a presença dos seguintes parlamentares, deputado Fernando Pacheco, quero dar as boas-vindas à vossa excelência e te agradecer pela sua participação na nossa reunião de comissão de assuntos municipais e regionalização e também quero registrar a presença do deputado Elismar Prado, que estão aqui de forma remota participando desta reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 8.814, de autoria do deputado Gustavo Santana, que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Nazareno de Araújo. Requerimento de número 8.989, de 2021, de autoria do deputado Elismar Prado, requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, pedido de providências para que seja retomada a parceria firmada entre a COAB e o município de Santa Vitória para a construção do conjunto habitacional residencial Ereni Maia de Oliveira I, evitando que a cidade e a população fiquem com os prejuízos causados pelo cancelamento unilateral da parceria por parte da companhia. Requerimento de número 9.001, de 2021, de autoria do deputado Arlen Santiago, que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Raimunda de Faria Costa, em Rio Pardo, de Minas. Requerimento 9.049, de 2021, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Gilmar Teodoro, de São José. Requerimento 9.077, de 2021, de autoria da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, requer seja encaminhada ao prefeito Sabará, pedido de informações detalhadas sobre a manifestação do terreno de propriedade da COAB no município. Requerimento 9.078, de 2021, de autoria da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará, pedido de providências para dar início à discussão com o movimento pela moradia popular no município, a fim de debater a construção de uma política habitacional consistente com a demanda de sua população de baixa renda, atendendo inclusive os compromissos apresentados na campanha eleitoral relativos ao tema. Requerimento 9.094, de 2021, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará, pedido de providências para que os recursos extras devidos ao município, em razão do acordo do Estado com a Vale, sejam utilizados para a construção de habitação popular, equacionando o déficit habitacional do município, de autoria da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Requerimento 9.133, de 2021, de autoria do deputado Jean Freire, requer seja formulado manifestação de aplauso a Araçuaí, cidade polo do médio Jequitinhonha, pelos 150 anos deste município. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos, os deputados que desejarem votar contrariamente se manifestem ao microfone, informando que essa votação será de forma remota. Quero registrar também a presença nesta comissão dos ilustres deputados, deputado Mauro Tramonte e deputado José Reis. Como vota o deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco. Voto sim, presidenta. Também voto sim pelos requerimentos aqui apresentados. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, que requer seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações sobre a alteração de tarifas promovidos pela Resolução ARSAI-MG-154, de 28 de junho de 2021, tendo em vista o grande número de consumidores atingidos pelo aumento tarifário imposto por tal resolução. Requerimento 9.856, de 2021, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo e da deputada Ione Pinheiro, que requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater sobre os impactos do aumento das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento cobradas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, nos termos autorizados pela Resolução 154, de 28 de junho de 2021. Requerimento de número 10.023, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que requer seja encaminhado ao Ministério da Economia e ao Ministério de Desenvolvimento Regional, pedido de providências para que garantam com urgência a continuidade do programa Operação Pipa, responsável pela distribuição de água potável para municípios do Semiário e do Mineiro, notadamente as cidades de Espinosa, Francisco Sá, Jaíba, Manga e Itaubim, diante do comunicado do 55º Batalhão da Infantaria do Exército, em Montes Claros, que informa a suspensão do serviço por tempo indeterminado. Requerimento 10.090, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que requer seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para que promova estudo técnico com o objetivo de definir um novo mapa geográfico da região do Vale do Jequitonha, em virtude de novos processos de emancipação de alguns municípios da região e de divergências apresentadas nos mapas, utilizado por suas secretarias e autarquias, conforme manifestos que encaminham. Requerimento 10.091, de autoria do deputado Jean Freire, que requer seja realizada audiência pública para debater o desenvolvimento de ações de promoção de segurança hídrica nas bacias do rio Jequitonha e nas sub-bacias do rio Araçuaí, e a possibilidade de construção de barramentos para o abastecimento de água nos rios Piauí e Grafatá, no município de Araçuaí, para a qual já existe previsão orçamentária no PPAG. Requerimento 10.119, de autoria do deputado Bernardo Mussida, que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o cumprimento do contrato 106.486. Requeria contrato 10.6486.5, firmado entre o município de Passabem e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copaz, autorizado pela Lei Municipal 481, de 2009, referente à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nesse município, tendo em vista os relatos dos munícipes e da própria administração municipal sobre o sistemático descumprimento do instrumento mencionado, sobretudo em relação ao fornecimento de água suja, falta de abastecimento na localidade, denominada Vila Bernardino, e a cobrança integral de taxas sobre serviços que não estão sendo prestados em sua integralidade, especialmente o tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Eu também voto sim nos requerimentos aqui apresentados. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Eu estou aqui com alguns requerimentos de minha autoria e eu vou passar a presidência ao deputado Fernando Pacheco, e, presidente, para que eu possa reapresentar os requerimentos. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando, assumindo aí a presidência de forma remota. Presidenta, eu estou em trânsito, eu não estou em condições de assumir a presidência. Entendo. Deixa eu consultar a assessoria. Passo a presidência para o deputado Elismar Prado. Está em condições de assumir, deputado? Sim, presidente. Deputado, eu quero te agradecer aí, de forma remota, assumindo aí o comando desta comissão. Estou apresentando aqui alguns requerimentos de minha autoria. O requerimento 9.713, de 2021, que seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura, a unidade regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Minas Gerais, a NTT em Belo Horizonte e a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, no Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam realizadas obras de melhoria de infraestrutura e sinalização no sentido de oferecer melhores condições de dirigibilidade e segurança para todos que tramitam na BR-381 Norte, mais especificamente no trecho conhecido como Ponte Torta, localizado no quilômetro 350 da BR, entre os municípios de João Molevade, a Nova Era. Também apresento o requerimento. Esse requerimento é de minha autoria, do deputado Cleitinho Azevedo e do deputado Antônio Carlos Arantes, de número 9.728, de 2021. Requer, solicita a equipe técnica da Casa para que possa elaborar uma cartilha sobre os impactos positivos do 5G e a importância de uma legislação equânime em todo o Estado de Minas Gerais. Também o requerimento de minha autoria, do deputado Cleitinho Azevedo e do deputado Antônio Carlos Arantes. O requerimento é de número 9.799, de 2021, que requer seja oficiada a Associação Mineira de Municípios AMM para que possa estimular a padronização das legislações locais, facilitando a implementação da tecnologia 5G em seus territórios, contribuindo com o acesso amplo de toda a população e, consequentemente, melhorando a vida dos mineiros. Requerimento de minha autoria, de número 10.272, que requer nos termos regimentais, conforme artigo 103, inciso 3, alínea C, seja encaminhado moção de aplauso à empresa Bell, Lude, distribuidor, pelos 50 anos de geração de empregos e serviços prestados no Estado de Minas Gerais. Requerimento também de minha autoria, de número 10.278, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o projeto de lei 2.884, de 2021, de autoria do governador, que institui as unidades regionais de saneamento básico no Estado. O projeto visa atualizar a legislação em razão do novo marco legal do saneamento básico. Institui e classifica unidades regionais de saneamento básico. São todos? Todos os requerimentos apresentados? Presidente, solicito a sua votação. Portanto, essa presidência suprometerá todos os requerimentos de autoridade da deputada Rosângela Reis em bloco, a votação nominal. Pergunto ao deputado Fernando Pacheco como ele vota. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. E pergunto à deputada Rosângela Reis como vota nos requerimentos. Presidente, eu voto sim pelos requerimentos. Portanto, aprovado em bloco todos os requerimentos de vossa autoria, devolvo a palavra à presidenta Rosângela Reis. Presidente, por gentileza, o senhor também precisa votar nesses requerimentos para que decora. Antes de devolver a presidência, este deputado, Elismar Prado, vota sim em todos os requerimentos apresentados por vossa excelência e devolvo a palavra à nossa presidenta. Quero aqui agradecer ao deputado Elismar Prado pela votação dos requerimentos. Agradecer também ao deputado Fernando Pacheco. E quero aqui agradecer os deputados também que estão participando desta audiência. Gostaria aqui de indagar os deputados se querem fazer alguma consideração neste momento. Eu agradeço, senhor presidente. Eu agradeço. Obrigado. Só acompanhei. Obrigado. Obrigado, deputado. Agradecemos os deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradecemos os deputados. Agradecemos os deputados. Obrigado.